E aí galera, beleza? Eu sou José Kubitschek, da JK Agro Sustentável. Estamos aqui na unidade de produção sintrópica UPS, CQ do Cerrado. Nosso projeto Plantando Sem Irrigação. Para você que está acompanhando aí o nosso sistema, os nossos vídeos, mostramos aqui recentemente o porquê do abortamento das flores e dos frutos, das frutíferas. Então, se você não viu ainda, o link está aqui embaixo. Dá uma olhadinha lá, que hoje nós vamos falar um pouco sobre a poda. Vamos podar aqui as nossas aves que já estão estabelecidas no sistema. E mostrar como a gente pode observar a planta para realizar a poda. Beleza? E se você ainda não curtiu a gente, não se inscreveu no nosso canal, se inscreva e fique por dentro das nossas novidades sobre as metodologias que nós utilizamos no nosso cultivo, baseado na agricultura sintrópica, na agrofloresta. Tá ok? Então vamos lá. Temos aqui uma mangueira. Então, ela já está bem aberta. Então, temos duas opções aqui para realizar a poda. Como ela já bifurcou muito acima, nós poderíamos fazer um corte mais abaixo, para que ela possa emitir brotos laterais e assim ela ficar com um corte menor. Assim, mais ou menos, do corte do nosso limão que está logo ao lado. Mas como nós trabalhamos com agrofloresta, nós precisamos estratificar. Então, cada planta tem que ficar no seu andar. Então, a manga é estado alto. Então, ela vai ficar acima do nosso limão tai chi. Então, aqui nós vamos deixar dessa forma mesmo, porque nós vamos nivelar a estratificação aqui no nosso sistema. Mas agora, caso você tenha uma produção apenas de manga, com consórcio mais simples, o ideal seria cortar embaixo, para ela ficar com a copa menor e assim facilitar a poda. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos tirar primeiro esse galho de cima, que ele está direcionando, apontando a árvore para cima, para crescer para o alto, sendo que nós não queremos que ela cresça tanto para o alto. E as frutifras, principalmente a manga, tem que entrar luz por dentro da copa dela. Então, por isso que muitas das vezes, as frutifras, as mangas que não são podadas, tem bicho, porque não são podadas direito, tem um excedente de frutos no chão, isso atrai a mosca da fruta e com isso desequilíbrio o sistema. Então, nós vamos fazer essa poda, tirando aqui esse galho, que está aqui, nós temos um serrotinho manual, eu vou passar do lado de cá, para ficar mais fácil, temos aqui um serrotinho, vamos tirar. dá esse corte, para ela não lascar e fazer o corte seco em bisel. Então, aqui a gente tirou o galho principal, o ponteiro, e a gente tomar cuidado, para evitar que aconteça isso que aconteceu aqui, a gente ralar, danificar um pouco aqui as outras partes, mas como o posicionamento estava um pouco ruim, não foi possível a gente realizar essa poda sem essas injúrias nas outras partes. Então, agora vamos cortar esses ponteiros, que a gente pode ver que ele está bifurcando muito acima, então com isso ele vai dar uma copa muito alta. Então, aqui nós vamos podar esses ponteiros aqui mais abaixo, para que ele possa ramificar, para que ele possa ramificar, abrir a sua copa, para que ele possa ramificar, abrir a sua copa. e aí a gente pode botar aqui perto da gema também. Tá ok, pessoal? Vamos terminar ali, fazendo a alta poda, ali daquele outro galho, e aí no final aqui, a gente mostra para vocês como é que vai ficar. Então, pessoal, finalizamos aqui a poda da mangueira, então aqui ela vai bifurcar, nesses pontos aqui, e vai deixar a copa aberta, formando uma taça. Então, para quem não sabe o que é gema, a gema é esse anelzinho aqui, que é tipo um nódulo. Então a gente pode podar acima, e aqui vai haver a brotação de novos galhos. Tá ok? Então, nos próximos vídeos, vamos podar o nosso limão tai chi, e as nossas acerolas. Tá ok? Então, quem gostou, dá um like, qualquer pergunta aí, é só deixar aí nos comentários. Tá ok? Eu sou o José Kubitschek, da Jota Cágua Sustentável. Um forte abraço, até a próxima.